Galera, aluguel de jogos para PS4 é na PS4 Mania. Serviço excelente, seguro e um preço camarada. Eu recomendo. O WhatsApp dele está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer mais uma Copa do Desafio Online. Mas primeiro, vamos procurar o Leroy Sané aqui porque eu transformei alguns jogadores em preparadores porque eu vou precisar dos espaços para tentar pegar o Ronaldinho. Os Legends do Borussia nível 50, eu transformei todos em preparadores porque eu não estava utilizando. E eles podem dar bastante GP para o Leroy Sané, que ele é alemão também. 43.000 XP para o Sané. Ele já estava no nível 40. Vamos ver qual nível ele vai acabar parando aqui. Conseguimos aumentar 4 níveis dele. Ele já está com o overall 87, 97 de velocidade. Está me ajudando demais jogando pela meia lateral esquerda. Adversário encontrado. Os ceifadores. João Zera. Vamos utilizar aqui o DG, Davi Luiz, Van Dijk, Bailey, Walker, Vidal, Leroy Sané, Bale, Zico, Lukaku e Cristiano Ronaldo. O adversário também tem o Lukaku, também tem o Cristiano Ronaldo. Ele utiliza o Willian, o Royce, Neymar. Ele está com um time muito bom. Vamos para cima dele tentar fazer o resultado. Esse pessoal de clã, eu já disse várias vezes, geralmente eles jogam muito. Eu troquei a zaga, galera, porque o Davi Luiz, o Van Dijk estava com seta para baixo. Eu coloquei o Boateng, coloquei o Manolas, Kielin. Praticamente com a zaga titular, vamos assim dizer. Olha o Lukaku recebeu sozinho na caixa A. Que golaço do Lukaku. Jogado envolvente, deixamos o Lukaku sozinho e ele não perdoa. 5 minutos de jogo, 1x0 para a gente. Confusão no meio-campo, Vidal e Boateng tropeçando na bola ali. Na trave! Confusão na área ainda. Não entendi nada dessa jogada, mas pelo menos não tomamos o gol. Adversário com o Neymar na trave de novo. Chutaço colocado, a gente deu muita sorte nessa jogada. Olha o Sané pela ponta. No meio de dois, que jogada é essa? Continua o Sané. Que defesa do goleiro. Sané ia fazendo um golaço ali. O Walker já recuperou para a gente. Lançou o Bale. Na área para o Sané. Que defesaça! Vamos andar com o Zico para o meio da área. Sané novamente afasta a zaga. Sobrou no Walker. Cortei para o lado errado, o Bellerin já tomou. Lançou o Lukaku. Olha o contra-ataque do adversário. Kielin chega cortando. Olha o Manolas, quase fiz bobagem ali. DG na cabeça do Cristiano Ronaldo, quase que a gente tomou gol. Trombada ali, o juiz mandou seguir o lance. Recebeu o Lukaku sozinho. Que golaço por cobertura. Ramelo Lukaku. Um atacante nato. Dois dele. Segue o jogo. 2x0 para a gente. Cristiano Ronaldo recuperou. Está com o Zico. Voltou no Ronaldo. Ia tentando o Bale aqui pela ponta. O adversário cortou. Lukaku recupera. Zico. Tentou o Bale novamente. O Sérgio Ramos foi mais esperto. E lá vem ele de novo. O Royce lançou o Lukaku. Golaço do Lukaku. Eu ainda tentei interceptar o passo do Royce com o carrinho. Mas o passo foi muito preciso. Joga demais esse Marco Royce. Só o Lukaku que faz gol nessa partida. Olha o lançamento do Sané para o Ronaldo. Para fora. Já cobriu o lateral errado. Na cabeça do Neymar. Adversário tem um Dembélé do Tottenham ali pelo meio. Jogador bola ouro. Jogador muito bom. O Sané chegou ali para ajudar. Já lançou o Lukaku. Lukaku ainda com ela. Lançou o Ronaldo. Voltou no Lukaku. Que chutaço. Grande defesa do goleiro. Afasta as águas. Cantei. Sobrou no Zico novamente. Controlou o Zico. Demorou demais. E lá vem o adversário no contra-ataque. Já lançou o Lukaku. Deixou para o Neymar. Boateng chega cortando. De Gea quase entregou a rapadura ali. Boateng sai jogando com tranquilidade. Bola no Bale. O Lukaku no Bale novamente. Deixou com o Lukaku. Perdeu para o Beleirin. Esse lateral é muito rápido. Olha o Kielin antecipando o passe. Manolas lançou o Sané para o Zico. Cristiano Ronaldo. Que jogada é essa? Afasta a zaga. Volta no goleiro. De Gea já lança para o Ronaldo. Deixou no Willian. Sané recupera. Que confusão. A bola com o adversário. Cristiano Ronaldo já lançou. Bola no Lukaku. Cruzamento na área. Cabeçada para fora. A adversária trabalhou muito bem essa última jogada. A gente deu sorte que a cabeçada não foi no gol. Olha o Lukaku mais uma vez. Deixou com o Neymar. Chega a zaga cortando. Sobrou no Walker. Já lançou o Bale. Deixou para o Zico. Lukaku. Cristiano Ronaldo. Deixou passar. Leroy Sané. Ronaldo. Olha o Sané de novo. Passe errado. Final de primeiro tempo. 2x1. Partida muito emocionante. Adversário marca muito bem. Vamos tentar fazer o terceiro aqui logo para tentar resolver essa parada. Dois gols do Lukaku do meu time. Um gol do Lukaku do time dele. Partida bem equilibrada. Vamos embora. Chiellini salva mais uma vez. O Lukaku ia receber sozinho. Zico pelo meio tentou o lançamento no Bale. A bola fica com a zaga. Marco Reus no meio. Deixou com o Ronaldo. Sobrou no Lukaku. Galante Bale volta e conserta tudo. Mas já saiu no passo errado. Lá vem o adversário de novo. Marco Reus. Cristiano Ronaldo. William. Que confusão é essa? O adversário toca a bola muito rápido. Sobrou com o Ronaldo. Pancada. Golaço. 2x2. Cristiano Ronaldo empata a partida para o adversário. Uma jogada muito rápida. Troca de passo muito boa. Eu não consegui afastar. A bola sobrou para o Ronaldo. A gente acabou tomando o gol. Mais um passo errado. Eu tinha que ter lançado essa bola por cima. Que que é isso, mano? A bola vai sobrando. Cristiano Ronaldo vai trombando. Quase que a gente leva o terceiro ali. Olha o Bale pela ponta. Tá sozinho. Vamos Bale. Velocidade pela direita. Tentou o corte para o meio. O zagueiro tava mais esperto. O Zané recuperando. Sobrou com o Ronaldo. Lançou o Lukaku. Ah, Lukaku. O adversário tentou marcar o Zané. A gente lançou o Lukaku surpreendendo ele. Mas a cabeçada foi muito fraca. Tinha que ter dominado essa bola. O Kielin corta mais um. O Kielin corta mais um. Cristiano Ronaldo ficou esperando a bola no pé. Agora a gente toma um contra-ataque. O Walker rouba mais um. Esse lateral joga demais. Quando o Zané vem seta pra baixo. O Walker é titular na certa. Boatos de que vai vir o Cafu, né galera? Pena que provavelmente eu não vou ter GPs pra pegar ele. Porque jogador bola preta aqui é complicado vir antes da hora. Olha o Manolas recuperando. Que zagueirão. Cristiano Ronaldo deixou com o Lukaku. No Sané. Lukaku. Que confusão ainda sobrou com ele. Marco Reus alivia. Já manda no Cristiano Ronaldo. O jogo não para. Olha o Ronaldo de novo. Deixaram com o Lukaku. Girou o Lukaku. Esse aí é perigoso. Cruzamento na área. Afasta a zaga. Que confusão. Que chutaço o De Gea. De Gea salva a gente mais uma vez. Jogadinha ensaiada. Afasta a zaga. Olha o Zico ganhando de cabeça. A gente tentou antecipar o passo com o carrinho ali. Acabamos fazendo a falta. Marco Reus na cobrança. Marco Reus contra De Gea. Estou centralizando o goleiro ali. Partiu o De Gea. Partiu o Marco Reus salvou o De Gea. Para controlar o goleiro galera. Você segura um L1. E aperta. Eu jogo no Alaloche no caso. Então aperta o R3. Você é só apertar a alavanquinha da direita. Segura L1. Aperta a alavanquinha da direita. Que a setinha vai para o goleiro. Eu não costumo controlar o goleiro. Em jogadas normais. Eu tenho que treinar isso ainda. Mas em falta. Eu gosto de centralizar o goleiro. Ou então coloquei ele um pouco para o canto. Para quando o jogador bater. Não surpreender o goleiro. Que estava posicionado de um lado do gol. Mais um chute e o De Gea estava nela. Nossa. O Cristiano Ronaldo ia passar sozinho. O Lukaku demorou demais para fazer esse passe. Boateng corta. Kielin. Já lançou o Lukaku. Zico. Lançamento para o Cristiano Ronaldo. Vamos Ronaldo. Opa. Que golaço. Limpou o zagueiro. Bateu no canto. CR7. Aos 87 minutos. Terceiro gol do nosso time. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Jogada bem trabalhada. O Cristiano Ronaldo saiu sozinho. Ainda conseguiu dar uma finta no zagueiro. Para meter a bola no canto. Final de jogo. Mas ainda não tem nada acabado. Vamos nos defender aqui. O Willian pela ponta. Sané acompanha só escanteio. O adversário organizou bastante o ataque ali. A zaga corta parcialmente. Sobrou no Royce cruzamento do Cristiano Ronaldo sozinho. Não acredito, mano. O adversário buscou empate praticamente no último lance. Bobeada da zaga. Bobeada da zaga do Cristiano Ronaldo sozinho. Tentamos lançamento para o Lukaku aqui no desespero. Eu não costumo fazer essa jogada. Tanto é que vocês viram aí que eu nem sei fazer. O último lance do tempo regulamentar. Último lance do tempo regulamentar. Sobrou no Ronaldo. Walker salva a gente. 3x3 no tempo regulamentar, galera. Vamos para a prorrogação. Coloquei o Alba Meyang. Olha o Cristiano Ronaldo rebote bem ao caixar. 4x3. 4x3. Primeira jogada da prorrogação. E eu acho que eu fiz alguma coisa errada ali que o Lukaku não saiu para o Alba Meyang. Eu devo ter clicado só uma vez, só na substituição. Acabei não confirmando. Vamos tentar segurar mais um pouco aqui. Qualquer coisa eu faço a substituição. O adversário está com o time praticamente todo na nossa área. Jogada bem trabalhada. O Manolas corta. Mais um escanteio. Agora sim o Alba Meyang entrou. Vidal não deixa a bola sair. Já lançou o Zico. Alba Meyang. Para o Cristiano Ronaldo. Sané na ponta. Sané na ponta. Olha o contra-ataque. Vamos Sané. Cruzou para o Alba. Na trave é gol. Alba Meyang no primeiro ataque com ele. 5x3. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Cristiano Ronaldo recupera. Já lançou bem. E o Zico voltou um pouco. O Zico tinha que ter continuado avançando para a gente conseguir lançar ele ali. E lá vem o adversário mais uma vez. O jogo está bom. O jogo está intenso. Boateng salva mais uma. Opa! Saiu jogando com o estilo. Tentou o lançamento para o Alba. Final do primeiro tempo da prorrogação. 5x3. Vamos continuar atacando. Não tem essa de gaiola, não. Adversário colocou o time para cima. Alba Meyang lançou o Cristiano Ronaldo para o Alba. O passe foi muito na frente. Marco Reus para o Lukaku. Que ele ainda antecipa. O adversário recuperou. Olha o Lukaku na cara do gol. De Gea! Que defesaça, meus amigos. O De Gea está salvando hoje. Partida eletrizante. De Gea mais uma vez. O adversário organiza muito ali na hora do escanteio. Mas o goleiro foi mais rápido ali na jogada. Falando em velocidade, olha o Alba. Continua com a bola. Mandou no Walker. Lançamento para o Ronaldo. Corta a zaga. O Zic ia pegando ali, mas o adversário foi mais rápido. Marco Reus deixou no Lukaku. Lukaku tentou o lançamento. A gente está com o Walker. Chegamos primeiro. Tira dali o Walker. Bale já deixou um para trás. Jogado de corpo. Virou o jogo para o Sané. O Beleirinho foi muito mais rápido. Olha o Vidal cortando mais uma. Para o Sané. O adversário recupera. O Willian tentou o Lukaku. Boateng. Monstro de De Gea segura. Final de jogo. 5x3. Que jogão. Parabéns para o adversário. Empatou o jogo no último lance praticamente. Na prorrogação deu um chutaço com o Lukaku. O DG salvou. A gente deu muita sorte no primeiro gol na prorrogação. Porque foi o rebote que sobrou para o Bele. Partidaça. Partidaça. Essa é a vantagem de jogar várias partidas no dia, galera. A gente acha derrubador. Acha gaioleiro. Mas quando acha um adversário bom para se jogar. A gente dá valor no PES. Então é isso, galera. Cristiano Ronaldo nota 7. Lukaku nota 7. Jogão aí para vocês. Se inscreva. Deixe seu like. E me ajuda a compartilhar esse vídeo. Tamo junto. Valeu. A força. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.